Música Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria Nossas boas-vindas a você que está aqui rezando conosco nesta segunda-feira E você que reza através do Aparecida ao Vivo É o Santuário Nacional chegando até a sua casa Nesta Eucaristia nós rezamos por todas as intenções que foram deixadas aqui no Santuário Ao longo do dia de hoje estão aqui apresentadas diante do altar e também por aquela intenção que cada um traz em seu coração De maneira especial rezamos pela família dos devotos esta família que evangeliza conosco Rezamos também pelo aniversário de ordenação sacerdotal do padre Luiz Carlos Treider Que trabalha aqui na pastoral do Santuário Na liturgia de hoje Jesus se põe ao lado daquele pobre homem extremamente escravizado Liberta-o Mas o povo pede para que Jesus se retire dali Pois não quer ser libertado Jesus diz ao escravizado Vai para casa, para junto dos teus E anuncia-lhes tudo o que o Senhor em sua misericórdia fez em ti Será que não estamos passivos diante da escravidão das pessoas? Na alegria de estar reunido e de celebrar Em pé, iniciemos cantando Número 5 no folheto Que alegria quando me disseram Vamos à casa do nosso Pai Toda a igreja Que alegria quando me disseram Vamos à casa do nosso Pai Eterno Pai, Tu nos chamaste a vida Nós somos filhos do Teu grande amor Uma família sempre agradecida Que se reúne para o Teu louvor Que alegria quando me disseram Vamos à casa do nosso Pai Que alegria quando me disseram Vamos à casa do nosso Pai Na Tua casa ao redor da mesa Os que vieram vão se dando as mãos E Tu contemplas toda essa riqueza De ver os filhos sempre mais irmãos Que alegria quando me disseram Vamos à casa do nosso Pai Que alegria quando me disseram Vamos à casa do nosso Pai Preside a nossa celebração eucarística Missionário redentorista Padre Coutinho Que trabalha na pastoral do santuário Colhemos os leitores, os ministros, todos vocês com uma bonita salva de palmas Bem-vindos Boa noite Boa noite Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Estamos reunidos É no amor do Cristo Agora o mais importante É permanecer neste amor É construir Toda a nossa vida No amor de Cristo E para isso Logo no início da nossa Eucaristia Vamos nos colocar diante da misericórdia Vamos pedir perdão de todas as nossas faltas De tudo aquilo que nos afastou de Deus Sempre nessa certeza Que Deus nos ama E Deus nos acolhe Por isso vamos pedir o perdão cantando Senhor, servo de Deus Que libertastes a nossa vida Tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós todos Senhor, tende piedade de nós Ó Cristo, nosso irmão Que conheceis nossa fraqueza Tende piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Senhor, filho de Deus Que vos tornastes obediente Tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós O Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Oremos Concedei no Senhor nosso Deus Adorar-vos de todo o coração E amar todas as pessoas Com verdadeira caridade O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho A unidade do Espírito Santo Amém Amém Liturgia da Palavra Podemos sentar Aquele pobre homem escravizado Pelo julgo da lei Do puro e do impuro É acolhido e libertado por Jesus Ouçamos Leitura da carta aos hebreus Irmãos Que mais devo dizer? Não teria tempo de falar mais Sobre Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas Estes pela fé Conquistaram reinos Praticaram a justiça Foram contemplados com promessas Amordaçaram a boca dos leões Extinguiram o poder do fogo Escaparam do fio da espada Recobraram saúde na doença Mostraram-se valentes na guerra Repeliram os exércitos estrangeiros Mulheres reencontraram os seus mortos pela ressurreição Outros foram esquartejados Ou recusaram o resgate Para chegar a uma ressurreição melhor Outros ainda sofreram a provação dos escárnios Experimentaram o açoite As correntes As prisões Foram apedrejados Foram cerrados Ou morreram A golpes de espada Levaram vida errante Vestidos com pele de carneiro Ou pelos de cabra Oprimidos e atribulados Sofreram privações Eles de quem o mundo não era digno Erravam pelos desertos E pelas montanhas Pelas grutas e cavernas da terra E no entanto Todos eles Se bem que pela fé Tenham recebido um bom testemunho Apesar disso Não obtiveram a realização da promessa Pois Deus Estava prevendo para nós Algo melhor Por isso não convinha Que eles chegassem A plena realização Sem nós Palavra do Senhor Graças a Deus Fortalecei os corações Vós que aos senhores confiais Fortalecei os corações Vós que aos senhores confiais Como é grande Ó Senhor Vossa bondade Que reservastes Para aqueles que vos temem Para aqueles Que em vós se refugiam Mostrando assim O vosso amor Perante os homens Fortalecei os corações Vós que aos senhores confiais Na proteção de vossa face Os defendeis Os defendeis Bem longe das intrigas Dos mortais No interior de vossa tenda Os escondeis Protegendo-os Contra as línguas Maldizentes Fortalecei os corações Vós que aos senhores confiais Vós que aos senhores confiais Quando a vós eu elevei Quando a vós eu elevei o meu clamor Fortalecei os corações Vós que aos senhores confiais Amai o Senhor Deus Amai o Senhor Deus Seus santos todos Ele guarda com carinho Seus fiéis Mas pune os orgulhosos Com rigor Fortalecei os corações Vós que aos senhores confiais Em pé Aclamemos o Santo Evangelho Aleluia Aleluia Cantemos Aleluia 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 Um grande profeta surgiu entre nós E Deus visitou o seu povo Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Evangelho de Jesus Cristo Narrado por Marcos Glória a vós Senhor Então, naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar, na região dos Gerezenos. Jesus, logo que saiu da barca, um homem, possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelho diante dele e gritou bem alto. O que tens a ver comigo? Jesus, filho do Deus Altíssimo, eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia, Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou, qual é o seu nome? O homem respondeu, o meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência, para que Jesus não expulsasse da região. Havia aí, perto, uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O Espírito, o impuro, suplicou então, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu, os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns dois mil porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os homens que guardavam os porcos, saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado, sentado, vestido, no seu perfeito juízo. Aquele mesmo que antes estava possuído pela Legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato, explicaram-lhes o que havia acontecido. Então, começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado, pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse, vai para a casa, para junto dos seus. E anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em tua misericórdia, fez por ti. O homem foi embora. E começou a pregar na Decápole. Tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Recebendo a palavra da salvação, com uma salva de palmas. É a palavra que liberta, que traz para nós vida nova. Sentados. Acolhemos a todos nesta noite de segunda-feira, da quarta semana do Tempo Comum, com muita alegria. Você que está aqui no santuário. Você que veio realizar a sua experiência com Deus. Através da sua devoção à Mãe Aparecida. Você que está rezando conosco aí na sua casa, através do Aparecida ao vivo, no portal A12.com. Que bom. Mais uma vez nos reunimos, você aí e nós aqui. E queremos reunir com muita alegria a Eucaristia. Acolhemos os ministros do altar. Os ministros da palavra, os ministros da Eucaristia. O frate redentorista Carlos. Que está nos ajudando a realizar esta experiência tão profunda com Deus. A Elaine, que nos ajude a cantar, a louvar e agradecer a Deus. Então, sejam todos, todos bem-vindos aqui na sua casa. Casa de Deus. Casa da Mãe de Deus. E também a nossa casa. Palavra de Deus, proclamada para nós hoje. Na primeira leitura da carta aos hebreus. Falando para a comunidade dos hebreus. Vocês esqueceram do testemunho. Vocês esqueceram da fé. Vocês esqueceram da esperança dos seus antepassados. daqueles que colocaram tudo para realizar uma experiência com Deus. Aqueles que superaram todos os obstáculos. Para viver o que? Ele fala a ressurreição. Interessante que a comunidade dos hebreus. Era uma comunidade que estava enfraquecendo. E eles queriam voltar para o passado. Isto é, voltar para o judaísmo. Era essa a intenção deles. Então, a carta, ela vai de uma maneira muito especial a cada um deles. Volte um pouquinho para o passado. Procurem ver as maravilhas que Deus realizou na sua vida. Através dos profetas. Será que você não percebe? A intensidade e a presença do amor de Deus na vida de vocês? Vocês têm que olhar para a frente. Caminhar para a frente. Ir ao encontro de que agora vivemos um tempo privilegiado. Que é o tempo da vida nova e da ressurreição. A presença do Deus vivo no nosso meio. Jesus Cristo. Ele vem para dinamizar. E para dar um sentido novo na sua vida principalmente. E na vida da sua comunidade. E fala, né? Através da ação do Espírito Santo de Deus. Está falando para mim. Para você que está aqui ou que está em casa. Será que nós olhamos para a frente? Será que nós buscamos com segurança? O caminho da ressurreição e da vida nova? Ou vivemos aí como os hebreus? Olhando o passado. Olhando o passado. Mas não queremos olhar para a frente. Para o encontro com Jesus. Isto é. Deixar. O Espírito Santo de Deus transformar a nossa vida. Deixar o Espírito Santo de Deus. Nos levar ao caminho da ressurreição. E esta palavra para os hebreus. Ela se torna uma palavra questionante para nós. Aqui e agora. Se toma uma palavra questionando. É uma palavra que quer mexer. Quer entrar. Dentro de cada um de nós. E deixar esse questionamento. Como é a nossa relação. Na busca da vida plena da ressurreição. Hoje. Aqui e agora. Como que é? Como que é a nossa participação. Lá na nossa igreja. Lá na nossa comunidade. É isso que traz a palavra de Deus. E depois o Santo Evangelho de Marcos. Quando a gente ouve. Esse fato. A gente fica até certo ponto impressionado. Um homem que vivia lá abandonado. Abandonado pela sociedade. Olha. Como a sociedade fazia com ele. O homem era doente. O que a sociedade queria fazer? Acorrentá-lo. Prender. Nunca fala o Evangelho. Que ninguém foi lá conversar com ele. Mas queriam acorrentá-lo. Você tem que viver. Segundo os preceitos da sociedade. Então queriam prender. Amarrar o homem. E de repente. Jesus está ali caminhando. Com os apóstolos. Com seus discípulos. E o homem. O homem. Ele já estava. Não só impressionado. Mas o homem. Ele estava massacrado pela sociedade. Que queria. Colocar leis sobre leis. E impedi-lo de viver. Fica aí no cemitério. Fica aí. No nosso meio não. Então era um homem. Que tinha medo da sociedade. Um homem que tinha medo das pessoas. Porque nunca foi amado. Nunca foi acolhido. Olha o espaço que deram para o homem. Vai lá viver no cemitério. Lá o seu lugar. E quando ele viu Jesus. Ele teve medo. Qual era o medo dele? De sair daquela situação. E não ser amado. E não ser acolhido na sociedade. Esse era o medo do homem. E pediu. Jesus. Filho de Deus Altíssimo. O que tu queres de mim? O homem conheceu. O homem viu com quem ele estava falando. O homem viu. E aí então. O homem se calou. Se fechou. Mas Jesus. Olhou profundamente para ele. E disse para a sua doença. Espírito mau. Sai. Sai desse homem. Ele insistia mais. Não queria. Tinha medo. De repente o demônio. A doença o abandonou. E aí Jesus perguntou para ele. Perguntou para ele. Que tipo de demônio você tem? Ele falou assim. Eu tenho uma legião. Vários. E muitas vezes essa legião. São os andamentos da nossa sociedade. Que vão qualificando as pessoas. Você vive aqui. Você vive ali. E o exemplo maior que nós temos. Nas grandes cidades. Hoje. Todas as cidades tem um cinturão. Tem um cinturão de pobreza. Aí está a legião. A legião dos demônios está ali. É a legião. Você não serve para viver no meio de nós. E o temor deles foi tão grande. Que eles viram lá uma manada de porcos. E o medo deles. Para onde nós vamos agora? Por favor. Lança-nos. Na manada. E eles foram para a manada e destruíram. Olha. Toda ação. Que não tem a presença de Deus. Acaba sendo então uma legião de maldade. Legião de maldade dentro da nossa sociedade hoje. Querem ver um exemplo. Um exemplo que nós todos entendemos. Que no Brasil todo mundo está vendo aí todos os dias. Todos os dias. Nós estamos vendo. Lá na cidade de São Paulo tem aquela colândia. Não tem? Aquelas pessoas abandonadas, marginalizadas. E quando chega alguma instituição ou alguma ONG. Oferecendo para eles. Vão sair daqui. Nós vamos te dar um tratamento. Você pode se curar. Você pode se renovar. Eles não vão. Não vão. Porque já estão viciados pela sociedade. E sabem. Será que a sociedade. Vai realmente me dar a possibilidade. De eu viver de uma maneira sadia. Você vai lá. Quer tirar o indivíduo. O indivíduo não quer sair. Quer viver ali drogado. Quer viver ali destruindo a própria vida. É a legião. É a legião que está ali dominando eles. E chegou a brigar com todo mundo. Para não tirar de lá não. Quer ficar lá. Quer ficar marcado pelo pecado. Quer ficar ali marcado. Pela uma sociedade que não acolhe. Que não ama. E a cada dia mais. Aumenta-se o número. Daqueles que não querem. Olha bem. Não querem. Fazer uma experiência de vida. Que o desejo de Deus. Ele veio. E disse. Eu vim para que todos tenham a vida. E a vida em abundância. Em abundância que eu vim. Então a vida ela é para todos. Não é para alguns não. Não é para alguns que nós como sociedade. Ou criamos. Para viver numa sociedade de cracolândia. Abandono total. Marcado pelas drogas. E o pior de tudo. A legião. São aqueles que sustentam ali a cracolândia com drogas. Tirando cada vez mais. A possibilidade da pessoa pensar. Refletir. Os neurônios vão sendo destruídos. E quando a gente olha uma situação daquela. Nós falamos. Por que ele não quer se libertar? Aí a gente pode responder. Por que nós como sociedade. Só sabemos olhar. Analisar. Apontar. E mostrar. É ladrão. É viciado. Mas o que é que nós fazemos de concreto. Para que esse que nós chamamos de ladrão. De viciado. E de outras coisas. Possa olhar. E enxergar. E ver o caminho da ressurreição. O que é? O que é que nós fazemos? Não quando nós nos unimos. A legião. Para massacrar mais. Para levá-los. Olha aí desse desespero total. Outro dia mesmo eu estava vendo. Levaram. Uma ONG foi lá. Levou dez. Para recuperar. No outro dia não tinha nenhum fugido. Voltaram. Eles têm medo de nós. Eles têm medo. Porque nós não temos uma voz. que convence. Nós não temos um testemunho cristão. Que os alerte para a vida e a ressurreição. Como lá nos hebreus. No antigo testamento. Aliás a carta aos hebreus. Olhe lá. Não viram o testemunho? E que testemunho nós damos hoje? O que Jesus fez com aquele homem? O homem ficou curado. Ficou admirado. Jesus me acolheu. Jesus me recebeu. E foi correndo pedir para Jesus. Eu quero ir com vocês. Jesus falou não. Você vai voltar para casa. Vai voltar para os seus. É lá que é o seu lugar. E muitas vezes nós temos que voltar para a nossa casa. Voltar para os nossos. Vamos dar testemunho. O mais importante é dar testemunho. Para que a pessoa possa perceber e enxergar. Que a ressurreição é a única proposta de vida. Que vem para o nosso encontro. Então o evangelho de hoje. Parece ser um evangelho assim. É muito marcante. Ele está pedindo para nós. Está na hora de criarmos uma sociedade. Renovada no amor e na ressurreição. Em que todos, todos, todos possam olhar. Para Jesus e caminhar com ele. Porque ele é a vida e é a vida plena no meio de nós. Tem muita legião. Na nossa sociedade, infelizmente, hoje. Tirando a liberdade. Tirando o sopro de vida. De muitos irmãos e irmãs. Então, reunidos aqui na casa da mãe aparecida. Dirigindo o nosso olhar para ela. Vamos pedir a Maria que nos ensine. Que nos ensine a ser testemunho de libertação. Para esses nossos irmãos. Que vivem acorrentados. Acorrentados. Por nós. Pela nossa sociedade. Que não vai ao encontro. Que não dá testemunho. Ó Maria, nós pedimos. Olha, é muito especial a todos aqueles que estão acorrentados. E que não conseguem ver. Na nossa ação. No nosso testemunho. O seu filho Jesus Cristo. Olha, mãe. Com muito amor e carinho por todos eles. Para que possam encontrar a vida. No seu filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ficar agora todos de pé. Nós vamos fazer. As nossas preces. Nós vamos fazer os nossos pedidos. Sempre nós temos uma certeza. Deus. Na sua bondade infinita. Acolhe e acolhe sempre. Deus. Na sua bondade infinita. Também quer o encontro de todos. Através de cada um. De nós. E após cada pedido. Nós vamos responder assim. Deus da vida. Ouvir nossa prece. Todos. Deus da vida. Ouvir nossa prece. Diante do Senhor. Nos aproximemos. Cheios de confiança. E a Ele apresentamos. Nossos rogos. Pois em seu amor. Nos amparamos. E nos guarde. Para que no seu amor. Nos ampare. E nos guarde. Pedimos. Deus da vida. Ouvir nossa prece. Por toda a igreja. Para que guiada pelo Espírito de Cristo. Seja fiel a sua missão. E testemunho vivo do reino. Em nosso tempo. E em nossa história. Deus da vida. Ouvir nossa prece. Por todos os que se dedicam. ao trabalho da caridade. Para com os doentes. Pobres e oprimidos. Ajudando-os. A recuperar a dignidade da vida. Deus da vida. Ouvir nossa prece. Por todos que labutam. Com toda a força. Em favor da liberdade. Da justiça. E se opõem. A exploração dos irmãos. A corrupção. E as injustiças. Deus da vida. Ouvir nossa prece. Pai Santo. Que nossas preces. Sejam aceitas por vós. E sejam todos. Transformados. Por vossa misericórdia. Vós que viveis. Reinais. Pelos séculos. Dos séculos. Amém. Podemos sentar. Ofertório. Partilhar. E agradecer. Com o pão e o vinho. Apresentamos. A nossa vida. Aquilo que temos. E somos. Você que está aqui no santuário. Pode fazer a sua oferta. Se dirigindo. A um dos nossos cofres. Que estão. Ao longo dos corredores. E você. Que nos acompanha. Pode contribuir. com evangelização. A partir deste santuário. Ligando para a casa da mãe. 0300. 210. 1210. Na alegria de partilhar. Cantemos. Número 25. Quem se propõe. Cultivar o chão. Preparar o pão. E assim. Repartir. Pode contar. Com a mão de Deus. Que sustenta os seus. E sabe cumprir. Grande é o Senhor. Todo o universo até o sol nos deu. Nos esperava quando amanheceu. Só nos pediu amor. Santo é o Senhor. Vem oferece mesmo o Filho seu. Para nos dizer que nunca se esqueceu. De nos doar seu amor. Irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs. Para que o nosso sacrifício. Seja aceito. Por Deus Pai. Todo poderoso. Receba o Senhor. Por tuas mãos. Este sacrifício. Para a glória do seu nome. Para o nosso bem. E de toda a santa igreja. Para vos servir ó Deus. Nós depositamos nossas oferendas em vosso altar. Acolhe-os com bondade. Afim de que se torne o sacramento da nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graça sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo. Deus eterno e todo poderoso por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual todo criaste. Ele é o nosso Salvador e Redentor. O verdadeiro homem concebido do Espírito Santo. E nascido da Virgem Maria. Ele para cumprir a vossa vontade. Renir o povo santo em vosso louvor. Estender os braços na hora da sua paixão. Afim de vencer a morte. E manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram a vossa grandeza. Os santos proclamam a vossa glória. Concedem-nos também a nós. Associar-nos aos seus louvores. Cantando a alma só vossa. Santo, santo, santo. Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Os anda nas alturas, os anda Bendito aquele que vem, em nome do Senhor Bendito aquele que vem, em nome do Senhor Os anda nas alturas, os anda Os anda nas alturas, os anda Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois, essas oferendas Que nós apresentamos através do Espírito Santo Afim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor Nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor E estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo, ao fim da ceia Tomou cálice em suas mãos Deu graças novamente E odeio a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Será reamado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis Aqui Presente Jesus Cristo Todo o mistério Da nossa fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós Oferecemos, ó Pai O pão da vida E o cálice da salvação Vos agradecemos Porque nos tornaste dignos De estar aqui na vossa presença E você ver Recebei, ó Senhor, a nossa oferta E nós o suplicamos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos unidos pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer de nós um só corpo e um só Espírito E lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Orlando E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja E lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição Principalmente as intenções colocadas nessa Eucaristia Todos que partiram desta vida Acolhem junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim nós os pedimos Tende piedade de todos nós Dá-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com São José, seu apóstolo Com Afonso, Clemente, Geraldo e Neumann E todos os santos apóstolos E todos que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, o vosso Filho Concedei-nos o convívio dos eleitos Recebendo as suas mãos para o altar Juntos, vamos agradecer O Cristo ressuscitado, vivo Presente no meio de nós Rezemos Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz, Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 E mais uma vez Vamos rezar a oração do reino Deste reino tão presente E visível no meio de nós Deste reino E tem que ser testemunhado Para que possamos tirar as correntes De muitos irmãos nossos Por isso Ousamos dizer Pai nosso Estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Livrai-nos De todos os malos Ó Pai Dá-nos hoje a vossa paz Ajuda-se pela vossa misericórdia Seja sempre livre do pecado Proteja todos os perigos Quando vem da esperança Aguardamos a vinda do Cristo Que é o nosso Salvador Vosso é o reino Poder e a glória Para sempre Rezemos Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Feliz somos nós Os convidados para a ceia do Senhor Eis aqui Presente Jesus Cristo Cordeiro de Deus Só Ele que tira todo o pecado do mundo Senhor eu não sou digno De que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo O corpo e o sangue de Cristo Nos guarde Para a vida eterna Amém Momento da Sagrada Comunhão Você que está aqui no santuário Se dirige até um dos ministros Comungue Na frente do ministro Você que nos acompanha Pelo Aparecida ao vivo Faça sua comunhão espiritual Cantemos Número 33 Teu filho amado Oh mãe querida Na comunhão se tornou pão da vida Teu filho amado Oh mãe querida Na comunhão se tornou pão da vida Teu filho amado Oh mãe querida Oh mãe querida Na comunhão se tornou pão da vida Teu filho amado Oh mãe querida Na comunhão se tornou pão da vida Teu filho amada A humanidade que desce a Jesus É alimento que o céu nos conduz Teu filho amado Oh mãe querida Na comunhão se tornou pão da vida Teu Filho amado, oh Mãe querida Na comunhão se tornou pão da vida Ouvindo as preces da Mãe com carinho No Filho amado mandou água em vinho Teu Filho amado, oh Mãe querida Na comunhão se tornou pão da vida Teu Filho amado, oh Mãe querida Na comunhão se tornou pão da vida Pelos pedidos da Mãe tão querida Cristo Jesus mudará nossa vida Teu Filho amado, oh Mãe querida Na comunhão se tornou pão da vida Teu Filho amado, oh Mãe querida Na comunhão se tornou pão da vida Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Jesus manso e humilde de coração Fazer o nosso coração semelhante ao vosso Oremos Renovados pelo Sacramento da nossa redenção Nós os pedimos, oh Deus Que este alimento da salvação eterna Nos faça progredir na verdadeira fé Por Cristo nosso Senhor Amém Com os olhos e o coração voltados Para a querida imagem da Senhora Aparecida Estendemos a nossa mão E façamos a nossa consagração Ó Maria Santíssima Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem de Aparecida Espalhais de inúmeros benefícios Sobre todo o Brasil Eu, embora indigo de pertencer ao número De vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo de participar Dos benefícios de vossa misericórdia Prostrado a vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louvo e propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas Recebei-me, oh Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos por mãe No auditoso número de vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais E sobretudo na hora da minha morte Abençoar-me, oh Celeste e Celestial Cooperadora Com vossa poderosa intercessão Fortalecei minha fraqueza Afim de que servindo-vos fielmente nesta vida Possa louvar-vos, amar-vos E dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Dá-nos a bênção Oh Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a bênção Oh Mãe querida Nossa Senhora Aparecida O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de Nossa Senhora Da Conceição Aparecida A Rainha A Padroeira A Mãe do Perpétuo Socorro A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça Para sempre Amém Vamos em paz O Senhor da paz Sempre nos acompanhe Graças a Deus Manifestando a nossa alegria Com uma bonita salva de palmas Viva a Senhora Aparecida Viva Viva a Rainha e Padroeira do Brasil Viva Viva Jesus Cristo Muito obrigado a você que rezou conosco Obrigado a você que nos acompanhou Com a Aparecida ao vivo Continue conectado conosco Porque é bom estar onde a Mãe está Cantemos Maria de Nazaré Maria de Nazaré Maria me cativou Fez mais forte a minha fé E por filho me adotou Às vezes eu paro e fico a pensar E sem perceber Viva a Rainha Amém Jorik mará Anjos Mará Viva a Rainha Amém Mãe